Música Moreninha linda, se tu soubesse o quanto padece Quem tem amor, talvez não faria, o que faz agora Quem te adora, não tem valor Não vivo sem ti, sem ti não sei viver Se eu perder seus beijos, juro querida que vou morrer Vou sofrer forte, hoje vou sofrer Se for meu destino, paixão não quero morrer Música Moreninha linda, se tu soubesse o quanto padece Quem tem amor, talvez não faria, o que faz agora Quem te adora, não tem valor Não vivo sem ti, sem ti não sei viver Se eu perder seus beijos, juro querida que vou morrer Vou sofrer forte, hoje vou sofrer Se for meu destino, paixão não quero morrer Música 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 Música